Cooperation Caramba, uma árvore de salsicha Caramba, uma árvore de salsicha Assista É Batata É, é leptospirose, é bom pra Kines Chamou ele Tu nem gostou, cara Bah Ah 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 Um 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 Ah Um Noooooooooooooooooooooooooo A MarionBarbie Merida Tá. Eu não quero saber, pode me mostrar com o que você estava falando. Com ninguém cara, estou conversando com ninguém. Ele me trocou. Ei, cheira. Vai, action. É você que fala, você é meio bi. Nossa, amor, que seu lindo. Oh, não, mas isso é muito grave, a gente precisa de um médico. Action. Não, hein, vou, vou. Ai, ai. Que soneca boa essa que eu tirei. Coala que voa sempre é maduro. Tchau, tchau, tchau.